De março de 2012, excelentíssimo senhor vereador Braulio Mendonça Cardoso, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Lapão, Lapão, Bahia. Senhor presidente, senhores vereadores, carta de renúncia. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa aos parentes, amigos e correligionários por estar tomando uma decisão que de certa forma não agrada a ninguém, nem mesmo a mim. Todavia, o faço por motivos superiores à minha vontade, onde a minha condição física me obriga a um tratamento mais cuidadoso. Relutei, no entanto recebi expressa recomendação médica e assim resolvi cuidar da minha saúde, recuperar-me-ei e com a vontade de Deus e do meu povo, povo querido, voltarei numa condição favorável de fazer o melhor por todos vocês. Estou deixando a vida pública por um tempo, não sei quando, mas voltarei forte para recuperar desse infortúnio que nos aflige a todos, especialmente a mim. Renuncio ao mandato de vereador, despedindo-me já com saudades, mas agradecido pelo carinho e a oportunidade de estarmos juntos nesse pequeno espaço de tempo. Marcelo Dourado Silva, vereador. Recebemos em 30 de março de 2012, Elisângela Seixas, lá na Câmara de Vereadores de Lapão, que foi apresentado também a sessão de hoje, nesse dia 30 de março de 2012. Isso aí. Bom, carta de renúncia de Marcelo. Já sabemos as razões pelas quais ele renunciou, pelo menos é o que ele alega aí na sua carta de renúncia. Mas, Marcelo, nós sabemos que alguns acontecimentos surgiram lá na Câmara Municipal nesses últimos tempos, nesses últimos dias, especialmente, ou meses, alguma coisa assim. Você, presidente do Poder Legislativo, tinha como primeiro secretário o vereador Orlando, está certo? Que, em muitas oportunidades, disse aqui que não sabia de nada e disse mais. Ele disse que teria sido traído por você. Eu gostaria de saber, vereador, aquelas acusações todas, aquelas, como é que eu diria aqui, aquelas informações que a Câmara já tem, que nós já divulgamos, inclusive, como, por exemplo, diárias suas, 23 mil reais de diárias. Sabemos, inclusive, que você viajou a São Paulo, um diário da Câmara, sobre a alegação de que ia Brasília a serviço da Câmara Municipal. Nós temos conhecimento, por exemplo, de coisas como uma licitação feita num posto, em Lapão, mas quando vocês compravam combustíveis em outro posto. Nós temos coisas como, por exemplo, o gasto de óleo diesel e a Câmara só tem carga das ruas. Nós temos coisas, por exemplo, como um gasto de aproximadamente 23 mil reais também com peças para automóveis. 18 só no Santana, que vocês lerem o ar e só acharam 6. E o vereador, você assinou esses cheques, o vereador Orlando disse que foi traído por você, que ele não sabia de nada disso. Gostaria que você falasse a respeito dessas coisas, depois a gente tem mais perguntas, mas iniciando por aí. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Washington. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos ouvintes da 101 News, da rede que acompanha as emissoras. Boa tarde à região de IBC. Boa tarde ao município de Lapão, em especial ao território de Belcão. Eu acompanhei, Washington, durante umas duas semanas, o depoimento, o esclarecimento do parto do vereador Orlando, que na época, quando estive ali presidente daquela casa, era meu primeiro secretário. Eu vou iniciar aqui num tocante, até para não perder o raciocínio, na questão das... Voltando aqui um pouquinho, dizer que não é com alegria que venha essa emissora, eu gostaria de vir aqui para falar de coisas boas, tratar de evolução a respeito de região e município. Mas, infelizmente, o motivo que me traz é esse, assim, que nós temos que nos comportar e dar uma satisfação na região e, especialmente, no município de Lapão. Voltando ao tocante, quando você disse que fui citado pelo vereador Orlando e que apresentou aqui um montante, um recurso aproximado de um valor de 22 mil reais, eu gostaria de dizer que essa viagem que eu fiz a São Paulo existiu, que reconheço o erro, as quatro diárias realmente aconteceu, mas que essa viagem foi realizada, assinada pelo presidente da Câmara, Marcelo Dourado, e pelo primeiro secretário, Orlando de Lela. Ele tinha conhecimento que a Câmara estava em recesso, ele tem conhecimento e nem por isso deixou de assinar, como outras diárias também foram assinadas. A Câmara estava em recesso? Em recesso. Ele assinou? Estou reconhecendo aqui o meu erro público e quero colocar, viu, Washington, e a Vita e a região, numa notificação, estou à disposição a devolver esse recurso das quatro diárias aos cofres da Câmara Municipal, porque foi um devido aqui, reconheço, você tem que ter humildade para reconhecer o erro. Muito bom isso. Mas quero dizer também que nesse mesmo período, o vereador Orlando também recebeu um montante de nove mil reais de viagem. Essas viagens foram identificadas? Nunca apresentou relatório das viagens, nunca foi apresentado relatório das viagens. Eu, diferente e no particular, coloco para você, porque você sabe que o carro do gabinete, o carro da Câmara, ele não para, ele não está só a serviço da presidência, ele atende a Câmara como um todo, os vereadores. E muitas das vezes, eu fiz em meu nome diário para transformar em dinheiro, porque você sabe que eu não posso pegar um talão de cheque, entregar, dar assinado, para o vereador chegar de imposto em imposto, nesse estado ou um estado afora, e não pode, não é legal, todo mundo sabe disso. Mas todas as vezes que ele assinou, ele assinou sabendo que ele passou um ano e dois meses comigo, que significa 14 meses, e aqui não adianta, a gente está pregando, querer dar uma de santinho, de certinho, porque quem se prega é competente, que é um dos mais atuantes, não pode simplesmente falar que em 14 meses ficou encoberto e que não viu, porque as coisas não é assim. Então ele sabia. Logicamente, porque se não soubesse, no segundo mês ele não assinava. E aqui eu quero ter humildade, reconhecer o meu erro, volto a dizer, pedi a compreensão a vocês, que isso realmente aconteceu, se porventura houver necessidade de for julgado, aqui o agitou, para porventura, na necessidade, voltar a essa emissora, e aqui, mais uma vez, emprestar esclarecimento. Agora, vereador, me diga, essas diárias, você disse que ele recebeu 9 mil reais de diária, como é que era esse negócio dessas diárias? Ele justificava, ele ia a serviço da Câmara? Porque não é porque você vai a Salvador visitar seu deputado, que você tem que ter diária. Diária tem que ser a serviço do povo, a serviço do poder legislativo. De repente, e essas 9 mil reais de diárias que o vereador recebeu, ele apresentava, e vocês enviavam o vereador a serviço da Câmara? Como é que era assinado? Na hora de ele assinar suas diárias? Toda solicitação, toda solicitação, o vereador alega que está a serviço. Sim, tudo bem. Mas nunca recebi, e aqui falam em alto consumo, nunca recebi um demonstrativo, um encaminhamento, um relatório do parto do vereador, sendo explícito no que realmente ele estava, a função que ele estava executando. Porque a gente pensou, eu pelo menos tinha a impressão, que era a Câmara que designava. O vereador fulano e fulano para participar de um congresso lá em Brasília, em nome do povo, em nome da Câmara. Eu pensei que fosse assim a diária, que se justificava dessa forma, não é? Mas aqui, eu vi, ao longo dessas duas, três semanas, da mesma forma que eu estou sendo questionado, que é como 22, eu estou colocando aqui, reconhecendo o meu erro, justificando o outro lado, da forma que era gasto, estou aí, agora eu queria também que ele justificasse, porque a competência que tem, a habilidade que tem, e se prestar um ridículo desse durante 14 meses, aí, é, subestimar... Então, essa coisa de não saber de nada, e colocar o que ele disse, você é o grande culpado, isso aí que não tem nada a ver. Eu sou o grande culpado, e tudo isso que aconteceu, consta uma assinatura dele. Então, mas vamos adiante, eu gostaria mais uma vez de pedir a competição de vocês, e dizer, no que diz respeito à administração. O primeiro secretário, durante um bom tempo, quando nós chegávamos, assim, com um problema administrativo para colocar, ele sempre alegava as questões de assessor, cadê os nossos assessores, que não acontecem. Falei, vereador, quando eu fui eleito, coloquei dessa forma, que ia ser assim, assim, talvez seja até por isso que eu estou pagando hoje, porque eu mostrei transparência, que ia ser assim, limpa até o final. E assim fiz. Tanto é que as coisas estão acontecendo hoje da forma que está. Mas eu pergunto a vocês, eu que fui aqui durante todo o tempo, durante essa semana bombardeada, eu tenho certeza que o vereador, nesse momento, está ouvindo isso, e fala aqui com tranquilidade, e com a consciência do dever cumprido, que ele, eu traí a confiança do vereador. mas o Osto e o Vito, região direcê, município de Lapão, território de Belo Campo, eu faço uma pergunta a vocês. Quando você tem um contador competente, quando você nunca recebeu nenhuma notificação por parte do tribunal ou ministério público, e que esse contador é irmão dele, que por sinal é um profissional de mão cheia, quando você tem uma pessoa que presta serviço, que é o filho dele, uma pessoa também, um grande profissional, que é o informante do SIGA, que é as informações que a gente passa para o tribunal de contas. E que ele só assina cheque mediante relatório, e que eu sou o último a assinar, e que depois dessa assinatura, o contador ainda tem um mês para depois chegar e prestar, trazer as contas para que o presidente assine. Então, eu tenho toda a tranquilidade do mundo e deixo a pergunta no ar. Quem foi traído? Quem é o traidor dessa história? A confiança eu depositei, ele como meu secretário, como uma pessoa que só assinava mediante relatório. Ele como secretário, que tem um irmão competente, que é um contador de mão cheia. Ele como secretário, que tem um filho que prestava serviço à Câmara, e quando sinalizou com a possibilidade do nepotismo, simplesmente buscaram uma empresa fictícia para poder estar prestando... Fictícia, velho! Fictícia o termo figurado, porque não poderia figurar o nome dele direto, ele teria que prestar serviço a uma... E eu tinha anotado aqui, bom, quer dizer que em um certo momento, em função de nepotismo, a Câmara não pagou mais o filho dele. Como é que se fez para o filho dele continuar prestando serviço e recebendo dinheiro? Ele, um profissional que é de bom cheio, eu volto a dizer, é o único capacitado para isso, é uma pessoa que estudou e tem mérito. a partir do momento que identificou com a possibilidade do nepotismo, porque ele nunca deu calandu, falando que desde o primeiro instante isso estava errado, pelo contrário, sempre foi mais fácil ele chegar e querer que o salário aumentasse. ele chegou e disse que tinha advertido ao senhor. Entendeu? Ele, então... Ele disse que tinha advertido ao senhor. isso com a continuidade. É, aí é para o vereador explicar, né? Então, dando sequência... Se é que tem explicação, que na hora nem balança... Dando sequência, viu, Vitor? Até pelas condições, porque você sabe que você passar pelo momento onde você deixa a presidência e você foi vereador, eleito constituído pelo voto, você tem uma satisfação a dar ao povo, eu mais uma vez peço a compreensão de vocês. Eu gostaria aqui, viu, eu acho que para, nesse momento final aqui, deixar... Dizer para vocês, que só para você ver que tudo que foi pregado, talvez por insatisfação, por uma questão pessoal, administrativa, não sei, mas que eu não levo por esse lado, eu acho que existe um senso supremo no céu, que é o nosso bom Deus, que eu tenho a minha consciência tranquila, porque quando você chega em uma administração que você não tem uma notificação, até por falta de experiência, porque eu tenho a humildade de dizer que sou da Roça, não tenho uma experiência administrativa, o pessoal, muitos comentavam, e comentam até por parte dos vereadores, alguns lá, e aqui não vou citar nome, porque eu também não tenho um próprio nome, não sei, que, ah, Marcelo estava enricando ilicitamente, hoje eu vim para cá, deixa eu dizer para você, peguei, vim de... ando de ônibus, vim de ônibus até lá, então estou aqui de carona com os amigos, vou voltar de carona, vou pegar o ônibus e vou para casa, mas uma coisa que meu pai me ensinou, com a consciência tranquila, uma coisa que minha mãe me ensinou, com a honradez, com a dignidade, porque é isso que faz dignificar o mundo, mas voltando a dizer, só falando de coisas ruins, não, mas, desculpe interferir, Marcelo, com relação a essa empresa que o Osso perguntou, como é que fazia, ele continua recebendo, recebendo, apesar de que é um bom profissional, você dizia, é um excelente profissional, mas como é que fazia, mesmo ele reclamando essa coisa do nepotismo, arrumou-se uma outra empresa, para receber por ele, aquele dinheiro ia para ele? Isso, assim, não é que ele não recebia, pelo contrário, a empresa presta o serviço, ele é um funcionário da empresa, ele não mais teria o contrato direto com a Câmara, entendeu? Certo. Foi via a empresa. Aí voltando ao meu raciocínio, mas isso foi arrumado para poder... Resolver a situação. Ah, entendi. E aí voltando aqui, eu gostaria de falar de coisas boas, também eu gosto de dizer que, com muita dificuldade, com simplicidade, os pés no chão, porque é assim que a gente tem que caminhar, e o...